Já, já vai anoitecer. Temos que esperar uma oportunidade. A festa será no restaurante. Vamos até lá. Cristina, acho que a oportunidade caiu em nossas mãos. O Beval, pega um casaquinho que eu vou trocar a Clarinha. Vamos trocar de roupa. Ai, que gostoso, lindê. Gostinho. Que gostinho bonito. Lindos, lindos da mamãe. Cadê? Cadê meu bebê? Não sei qual dos casaquinhos você prefere. Pensou que podia me denunciar? Vai pagar pelo que fez. A minha lebre não e nem a louva. Façam esse sujeitinho ficar calado. Deixa eu ver. Sai da boca. Vai por dentro. Você vem com a gente. Parece que eu estou ouvindo um barulho. Você está ouvindo coisas novamente, Alexandre? Não. É um som deste mundo. É um som de pancadas. Estão ouvindo o barulho? Vem do apartamento de baixo. De fato, agora também estou ouvindo. As pancadas vêm desse apartamento. Eu tenho um molho de chaves. Eu sempre trocava quando você fugia. Será que alguma serve? Deixa eu tentar. De jeito, né? Céus, ele está machucado. A minha filha, doutor. Levaram a minha filha e a minha mulher. Você precisa ser medicado, pessoal. Foi a Cristina, doutor. A Cristina. Assustando crianças agora, Cristina? Eu vim te buscar, Serena. Você vem comigo. Ninguém se mexe. Botem essa selvagem dentro do carro, depressa. Serena! Você não pode ir comigo. Corram, meninas! Corram, meninas! Corram! Serena! Que? Serena! Prefere que eu leve a menininha com a mãe? Solte a criança! Cristina está louca! Ela vai fugir, Cristina! Você não pode fugir, Serena. Quer fazer uma troca? Eu solto a menininha com a mãe. Em troca, você vem comigo. Não, Serena, não! Podem me levar. Mas tirem as duas de dentro do carro. Vamos. Saiam! Saiam! Eu não preciso mais de vocês. Serena, você... você é a melhor pessoa do mundo. eu não posso ir, Serena. Foge, Serena, foge! Entre neste carro agora, Serena. E o menino vem junto. Não! Não, o teré não. O teré fica. Vai junto sim! Os dois dentro do carro. Vamos! Dalila, diga para o Rafael não chamar a polícia. Eu direi o que quero para libertar a selvagem sã e salva. Eu direi o que quero para libertar.